A Igreja Ai meu Deus, mas que emoção Nem acredito que isto é real É que está acontecendo bem do jeito que sonhei Afinal é Ele O presente de Deus para mim Afinal é Ele Entre muitos o que eu escolhi Afinal é Ele O presente de Deus para mim Afinal é Ele Entre muitos o que eu escolhi A Igreja está linda e todos felizes O pastor está num altar Mamã está chorando, papá sorrindo Foram beijos pela emoção Ai meu Deus, mas que emoção Nem acredito que isto é real É que está acontecendo bem do jeito que sonhei Ai meu Deus, mas que emoção Custa-me crer que isto é real É que está acontecendo bem do jeito que sonhei Afinal é Ele Afinal é Ele O presente de Deus para mim Afinal é Ele Entre muitos o que eu escolhi Afinal é Ele 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 Ele Ai meu Deus, mas que emoção Ai meu Deus, mas que emoção Custa-me crer que isto é real Custa-me crer que isto é real É que está acontecendo bem do jeito que sonhei Afinal é Ele Afinal é Ele Afinal é Ele Afinal é Ele É Ele mesmo